Oi gente! Começando mais um vídeo aqui pra vocês. A gente tá indo lá pra minha tia, Lani, eu vou lavar as roupas de Manu. Mãe falou que vai levar essa caixa com aquela bolsa aqui em cima. Uou! É só você colocar! Bicho! Deixa eu colocar aqui. Se inscreve no canal, vou... Dá duas viagens? E essa aí, como é que eu faço? Como é? Espera aí. É, Manu, ouviu você te falar. Então, dá pra você levar agora? Vem lá. Vem aí. Tá leve? Não! Dá aí, então. Eu levo, amor. Então você leva... Isso aqui, ó. Pode ser? Você vai querer levar alguma coisa? Ô meu Deus do céu, você tá pesado? Então tá, né? Já chegamos aqui, aí agora eu vou separar, tipo assim, e colocar todos os bórios de um lado, todos os mijões de um lado, porque eu acho que fica melhor. Como as cores é tudo assim, mais clarinha, então acho que não tem problema, não. Você quer o quê? Deixa eu te ajudar. Olha, pessoal. Oi, tchau. De quem é essa roupinha? A minha roupinha, né, mamãe? Mamãe, vai! Não tem com o que usar. É pequenininha. Gente, minha tia, ela também tem um canal, quer se apresentar? Tem, tem o meu canal, Cacau Neves, depois vão lá, se inscrevam. Muitas receitas, delícias. Muitas receitas, dicas de informática, muita interação lá, tá? Aqui a Bia veio lavar as roupinhas da Manu. Manu tá chegando. Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição e o arroba do Instagram também. Aí agora eu vou separar as roupinhas aqui com a Estela. Estela é apaixonada com aquela blusinha ali, ó. Toda vez que ela vai mexer nas roupinhas, eu pego ela. Estela é apaixonada com a Estela. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.